Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então vamos dar início a nossa aula 3 fatores de proteção do módulo 2, radioproteção e dosimetria. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Antes de iniciarmos com os fatores de proteção, a gente precisa conhecer quais são os tipos de exposição que o IOE ou o indivíduo do público podem estar expostos. Então a exposição é definida como a irradiação externa ou interna de pessoas com radiação ionizante. Portanto, os modos de exposição podem ser classificados em exposição interna ou externa ao corpo do indivíduo irradiado. Então vamos começar com a exposição externa. A externa, pessoal, é aquela em que a fonte de radiação, aparelhos de raio-x ou fontes radioativas estão fora do corpo da pessoa irradiada. Então a pessoa está próxima da fonte, a fonte está fora do corpo. Mas exposição externa, pessoal, ela acontece quando a fonte está fora do corpo. Essa exposição é significativa para a exposição eletromagnética, para os raios-x e gama. E ela é pouco relevante para as fontes de radiação beta e é praticamente insignificante para as fontes de radiação alfa. Por quê? Porque são fontes, pessoal, a alfa é uma fonte que tem um baixo poder de penetração. Então, para a pele, a pele já faz essa blindagem dessa radiação. Então ela tem uma insignificância. Agora, para as fontes com alto poder de penetração, como a radiação eletromagnética e os raios-x, aí eles ganham uma importância muito grande. Então essa é uma exposição externa, a exposição externa, ela é importante para esse tipo de radiação que tem um alto poder de penetração. Fonte interna. A fonte interna é aquela em que a fonte de radiação está dentro do corpo da pessoa irradiada. Como o material entra no corpo? Por inalação, ingestão ou através da pele, então por via cutânea, por absorção da pele ou por uma ferida. Quando do manuseio de uma fonte aberta, de radiação. Então a fonte não está selada, a fonte está aberta. Então você absorve esse material radioativo, ele entra no organismo e daí você tem uma exposição interna, que nós chamamos de contaminação. Aí você tem uma contaminação. Nesse caso, o radioisótopo, ele deve ser necessariamente depositado em um órgão ou tecido através de uma via de absorção, por onde houve a contaminação. Olhem só a diferença entre a exposição externa e a exposição interna, uma contaminação. Olhem só o indivíduo que teve uma taxa de dose de 0,2 milisievert por hora. Então essa foi a dose dele em uma hora, 0,22 milisievert. É uma taxa de dose aceitável. Agora, vamos dar uma olhadinha? O indivíduo que teve a inalação, a contaminação pelo mesmo radioisótopo. Então ambos tiveram expostos ao ameirício 241, um emissor alfa-gama. Então ele é um emissor alfa, alto número de massa atômica, elevado número de massa atômica. Ele tem um decaimento alfa, mas após esse decaimento alfa, ele emite ondas eletromagnéticas, então ele emite radiação gama, de alto poder de penetração. Então mesmo sendo um gama pela pele, essa é a exposição, 0,22 milisievert por hora, a taxa de dose. Olhem se ele inalar. Então nesse exemplo, ele inalou o ameirício, então a fonte estava aberta, o material estava acessível, com uma atividade de 37 quilobecquerel. A exposição, pessoal, foi de 1.554 milisievert. Quando a gente fala de contaminação, se dá uma importância muito grande para o radioisótopo alfa-emissor. Quando ele está dentro do organismo, ele tem um alto poder de ionização. O efeito biológico, ele é mais sentido pelo indivíduo. Muito bem, então viram que a contaminação é uma exposição importante. E como evitar? Então quando você trabalha em áreas onde há o manuseio de um radioisótopo, então tem que ter algumas restrições, como se alimentar dentro desse local. Então existem alguns procedimentos muito rigorosos para evitar essa contaminação direta ou indireta com o radioisótopo. Há também, pessoal, para evitar que esse radioisótopo entre no organismo através da inalação, o uso de capelas com sistema de ventilação local exaustora. Você pode utilizar também pipetas para evitar, para não ter o contato manual com o radioisótopo. E o uso do EPI é extremamente importante. Então quando a gente fala de contaminação, é extremamente importante e aplicável o uso dos EPIs e medidas de proteção coletiva. Continuando, existem várias maneiras de proteger o IOE da exposição externa à radiação. Então nós vimos que existem as exposições externas e exposições internas, que é a contaminação. Então esses três fatores são importantes para a exposição externa à radiação. Quais são os fatores? Nós temos o tempo, que faz a prevenção de acúmulo desnecessário de dose pela redução do tempo de permanência na proximidade de fontes de radiação. Quanto menor o tempo, menor a dose. Distância, traz a atenuação da radiação baseada na lei do inverso do quadrado da distância. Então quanto maior a distância da fonte de radiação, menor é a dose. Nós vamos fazer um exercício prático, pessoal. Ainda na aula eu vou mostrar para vocês um exercício prático. E a blindagem, ela traz a atenuação da radiação por meio de anteparos de concreto, chumbo, aço, alumínio, entre outros materiais. Então vai depender do tipo de radiação que você tiver no ambiente de trabalho, vai ter um material aplicado. Então vamos estudar agora, pessoal, cada um desses fatores. Primeiro é o tempo. Então o tempo exposto a um campo de radiação é o método mais importante para exposição externa a uma fonte de radiação. Olhem só, pessoal, nessa imagem, nessa figura amarela. Se a taxa de dose é 1 milisievert por hora, olha lá, 1 milisievert por hora. E o IOE ficar 1 hora exposto, qual é a dose que ele vai receber? Ele vai receber uma dose de 1 milisievert. Se ele ficar meia hora exposto, qual é a dose que ele vai receber? Ele vai receber uma dose de 0,5 milisievert. Se ele ficar exposto 6 minutos, qual é a dose que ele vai receber? Ele vai receber uma dose de 0,1 milisievert. Se ele ficar exposto 1 minuto, ele vai receber uma dose de 0,17 milisievert. Para chegar nesses valores, nós utilizamos a seguinte fórmula, pessoal. A dose equivalente é igual à taxa de dose vezes o tempo. Então, conforme eu aumento o tempo ou eu diminuo o tempo, eu aumento ou diminuo a dose. Então, são diretamente proporcionais. Conforme eu aumento o tempo de exposição, eu aumento a dose a uma determinada taxa de exposição. Quando o tempo de exposição é dobrado, a dose equivalente será o dobro. Se o tempo de exposição for reduzido à metade, a dose será reduzida na mesma proporção. Então, olhem só. Eu tenho um trabalhador exposto a uma taxa de dose de 0,2 milisievert por hora. 0,2 milisievert por hora. Se ele ficar exposto 1 hora, qual é a dose? A dose é de 0,2 milisievert. A taxa de dose é de 0,2 milisievert por hora. Se ele ficar exposto 2 horas, qual é a dose? É o dobro. É de 0,4 milisievert. A taxa de dose é de 0,2 milisievert por hora. Se ele ficar exposto 4 horas, qual é a dose? É de 0,8 milisievert por hora. Então, conforme eu vou dobrando o tempo de exposição, eu dobro a dose. O tempo é um fator muito importante para proteger o trabalhador. Então, eu preciso, sempre que possível, diminuir o tempo de exposição do trabalhador à fonte de radiação. A distância é a atenuação da radiação baseada naquela lei do inverso do quadrado da distância. Então, o que é essa lei? Quando nós dobramos a distância da fonte, então, se eu estou exposto, por exemplo, a 1 metro de distância, eu estou recebendo uma dose de 100%. Por exemplo, se eu aumentar a distância, se eu dobrar o valor dessa distância, então, de 1 metro eu fui para 2 metros. O que acontece? Nós reduzimos a taxa de exposição à quarta parte. Então, aquela taxa de exposição que era de 100%, ela diminui para 25%, a quarta parte. E ela pode ser aplicada com essa fórmula aqui ou dessa outra forma aqui. Então, elas são, é o mesmo modelo matemático, só está escrito de formas diferentes. Então, o que eu tenho aqui? A taxa de exposição 2, que é a taxa de exposição mais distante, dividido pela taxa de exposição 1, que é aquela mais próxima. Eu vou dividir uma pela outra. Do outro lado dessa equação, o que eu tenho? A distância 1, a distância mais próxima da fonte, mais perto da fonte, eu vou dividir pela distância 2, que é a distância mais longe da fonte. E isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Vamos ver um exemplo prático, pessoal, para a gente poder entender melhor a aplicação disso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um trabalhador e ele está a uma distância 1 da fonte, tá bom? Daí, como que eu vou... Quando eu aplico isso, né? Eu quero saber, por exemplo, se eu afastar esse trabalhador, se eu mudar o posto dele de lugar, se eu aumentar a distância, para quanto vai essa taxa de dose, né? Então, ele está a uma determinada distância da fonte hoje, esse D1, né? E eu vou colocar ele aqui no ponto 2, ó. A uma distância 2 maior, tá bom? Então, a taxa de dose que ele recebe hoje, no ponto 1, é de 20 mH por hora. E eu preciso saber aqui no 2, quanto será. A distância 1 é de 3 metros. E a distância 2 será de 7 metros. Tá? Então, ele vai ficar 7 metros distante da fonte. Hoje, ele está a 3 metros a uma taxa de dose de 20 mH por hora. Beleza. Vamos substituir na fórmula esses valores, tá? Então, no x2, eu não tenho esse valor, né? É o que eu quero descobrir. Então, eu vou deixar x2 aqui na equação. No x1, eu vou colocar os 20 mH por hora. Tá? Então, substituir aqui na equação os 20, tá bom? Isso vai ser igual, no outro lado, a distância 1 dividido pela distância 2 elevado ao quadrado. Então, a distância 1 é de 3 metros. Coloquei aqui na equação os 3 metros. A distância 2, de 7 metros, coloquei aqui na fórmula também, elevado ao quadrado. Eu vou resolver primeiro essa parte da equação. Então, eu fiz aqui 3 dividido por 7, elevei ao quadrado, deu aproximadamente 0,18. Então, resolvendo essa equação agora, eu vou multiplicar 0,18 pelo 20, denominador dessa fração aqui. Então, 20 vezes 0,18, e eu vou encontrar qual é a taxa de dose no ponto 2, a 7 metros de distância. Eu tive 3,67 mH por hora. Aumentando a distância de 3 para 7 metros, a taxa de dose que ele recebeu era de 20 mH por hora. caiu para 3,67 mH por hora. Essa é a aplicação, pessoal, dessa lei do inverso do quadrado da distância e que nos mostra que o fator de distância, ele é importante, né? E ele é utilizado dessa forma. Terceiro fator, nós temos a blindagem. Então, a blindagem é a atenuação da radiação por meio de anteparos. Diferentes tipos de radiação podem ser atenuados ou bloqueados pelo uso de blindagem. E na maioria dos casos, a atenuação será proporcional à densidade e espessura da blindagem utilizada. Quando a taxa de dose permanece alta, mesmo que o tempo de permanência seja pequeno, então já trabalhei no fator tempo, e mesmo que a distância da fonte seja a máxima possível, então eu já trabalhei no fator distância, considerando a realidade do local, pode ser necessário introduzir o fator de blindagem para você promover a limitação da dose de exposição. Nós vamos falar, pessoal, sobre a blindagem para cada tipo de radiação. Então, agora, vamos falar sobre a blindagem para as partículas alfa. O reduzido alcance das partículas alfa no ar e a sua pouca penetração no tecido, não chegando a atravessar a camada morta da pele, torna desnecessário qualquer tipo de medida de proteção contra a radiação alfa externa. Blindagem para partículas beta. A proteção, no caso de radiação externa, por partículas beta, tem por objetivo evitar irradiação da pele, cristalino, dos olhos e gônadas. Normalmente, pessoal, usa-se para a blindagem de radiação beta um centímetro de material plástico, que pode ser um acrílico, PVC, teflon ou polietileno. Em seguida, se usa uma chapa de chumbo de um centímetro só de espessura, que é utilizada para blindar a radiação de freamento. Para as fontes de baixa atividade, pode ser dispensável, inclusive, o uso da folha de chumbo de um centímetro de espessura. Esse chumbo aplicado na blindagem da radiação beta, ele tem somente um efeito psicológico, porque essas radiações já são blindadas pelo próprio material plástico. Elas têm um baixo poder de penetração. Devido ao pequeno alcance das partículas beta, a taxa de dose pode ser reduzida a zero quando se interpõe um material de espessura maior ou igual que o alcance ou o poder de penetração da partícula beta. Vamos falar agora da blindagem da radiação gama, ou raio-x. Agora a gente começa a ter maiores problemas, né? Porque essas radiações têm um alto poder de penetração. Então o método mais prático para a estimativa da espessura de blindagem para radiação gama e x é a utilização do conceito de camada semirredutora. A camada semirredutora de um material utilizado para a blindagem é a espessura necessária para reduzir a taxa de exposição à metade do valor inicial. Então, pessoal, a camada semirredutora é o seguinte. Quando eu aplico uma blindagem de qualquer tipo de material, porque a escolha do material a ser empregado na blindagem ela vai depender das condições técnicas e econômicas. Então eu vou selecionar um tipo de material. Para cada material eu vou ter um valor de redução, né? Eu vou ter um determinado valor de camada semirredutora. Quanto de espessura de um determinado material eu preciso para ter uma camada semirredutora, ou seja, para reduzir a metade aquela taxa de exposição. Então isso é a camada semirredutora. E para cada material eu tenho uma determinada camada semirredutora, né? Então para chumbo eu vou ter uma camada semirredutora, para ferro eu vou ter uma outra camada semirredutora, para concreto eu tenho outra camada semirredutora. Então a camada semirredutora significa isso. Mais uma vez, pessoal, porque isso é importante. Quando eu tenho radiação gama ou x, eu preciso fazer uma blindagem considerando o conceito da camada semirredutora. Então o que é isso? A camada semirredutora, ela vai diminuir a taxa de exposição pela metade. Então para que essa blindagem consiga diminuir a taxa de exposição a metade do valor inicial, ela precisa ter uma determinada espessura. E essa espessura, ela é obtida, né? Ela é determinada de acordo com o material que está sendo empregado. Vamos dar uma olhadinha na tabela a seguir e vocês vão entender melhor qual a camada semirredutora de cada material. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho a tabelinha com a camada semirredutora de todos os... desses três materiais, chumbo, ferro e concreto, tá? Então a camada semirredutora também pode ser conhecida como HVL. Então se eu tenho uma exposição gama, uma radiação gama proveniente de Césio-137, se eu quiser blindar essa taxa de exposição à metade, eu posso utilizar uma blindagem com chumbo. Então se eu empregar chumbo, a camada semirredutora vai ser de 0,65 centímetros. Então aplicando uma blindagem com espessura de 0,65 centímetros de chumbo, eu diminuo a metade da taxa de exposição. Se eu utilizar ferro nessa blindagem com uma espessura, ou seja, uma camada semirredutora de 1,6 centímetros, ele também vai reduzir a metade essa taxa de exposição, a radiação gama proveniente do Césio-137. Se eu utilizar concreto, para diminuir essa taxa de exposição à metade, eu vou ter que utilizar uma camada semirredutora de 4,8 centímetros, bem maior. E por que isso acontece, né? Porque essas blindagens, seja por chumbo, ferro ou concreto, elas têm densidades diferentes, pessoal. E quanto maior for a densidade do material empregado na blindagem, menor será a camada semirredutora. Quanto maior for a densidade do material, menor é a camada semirredutora. Então, olha só, chumbo tem uma densidade elevadíssima, então menor é a camada semirredutora. Comparado, por exemplo, ao concreto, olha a diferença. Chumbo e concreto, para diminuírem a taxa de exposição à metade, de chumbo eu preciso só 0,65 centímetros. Para concreto, eu preciso de 4,8 centímetros. Vai depender também, pessoal, do tipo de radiação que você tem, da atividade da fonte. Olha só para cobalto. Eu vou precisar de 1,2 centímetros de camada semirredutora de chumbo, 2,1 centímetros de camada semirredutora de ferro e 6,2 centímetros de camada semirredutora de concreto. Iridium 192 de chumbo eu preciso de 0,6 centímetros, ferro 1,2 centímetros e concreto 4,3. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha agora na aplicação prática da blindagem. Olha só, eu tenho aqui um manipulador. Então, o material radioativo vai estar dentro de uma área blindada e eu vou manipular com uma garra. Então, eu tenho um interparo entre a fonte de radiação e o IOE. Então, essa é a aplicação da blindagem. Se eu sei o radioisótopo que está lá dentro, a atividade desse radioisótopo, sabendo essa informação, eu consigo calcular qual é a taxa de dose que ele dá lá dentro e qual é a taxa de dose que ele vai dar lá fora, de acordo com a blindagem que eu estou empregando e a camada semirredutora que eu estou utilizando. Dependendo, claro, do tipo de material que eu estou utilizando nessa blindagem. Tá bom? Então, essa é uma aplicação. Olha uma outra bem simples, pessoal. Então, aqui na blindagem que eu tenho? Um acrílico. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, um alfa ou um beta emissor. Então, se eu tenho um beta emissor, um material plástico já faz a blindagem. Então, eu estou utilizando as prolúvas, eu estou utilizando um dosador para não ter contato direto com esse material e ter o risco de ter uma contaminação e eu tenho uma blindagem de acrílico para proteger o trabalhador. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema. O que eu tenho aqui? A fonte de radiação, ela já está dentro de uma blindagem, mas ela tem uma abertura aqui onde é emitido um feixe de radiação. Esse feixe, ele vai bater na proteção e ele vai espalhar. Então, eu tenho a radiação primária, que eu consigo medir e existe dentro dessa blindagem e eu tenho a radiação secundária. Então, o lado de fora da blindagem, o que eu vou medir como taxa de dose? A fuga mais o espalhamento. Então, a radiação primária, que está fugindo pela blindagem, que está atravessando essa blindagem, e mais a radiação espalhada. Então, eu meço do lado de fora, considerando essas duas radiações. Então, está aí uma aplicação. Eu vou medir do lado de fora a minha taxa de dose e eu tenho uma do lado de dentro. Está aí a importância de aplicar a blindagem correta, com o material correto, com o HVL correto, com a camada semirredutora correta, para eu conseguir fazer com que, do lado de fora da blindagem, eu tenha um IOE exposto a uma taxa de dose que esteja dentro dos limites de exposição definidos pela SEMEM. Pessoal, encerramos aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Até mais!